O projeto que apresentamos agora foi feito para um casal que passa curtos períodos em Curitiba e quando está na cidade quer ter aquela sensação de casa. Vamos ver como ficou. Esse projeto começou há dois anos atrás. Nós fizemos toda a personalização junto à construtora, então nós já entramos na época da arquitetura. Tivemos a oportunidade de fazer algumas alterações físicas nesse apartamento com a inclusão de um quarto na suíte principal, fazendo uma grande suíte. A segunda etapa desse projeto foi a decoração. Nessa grande sala nós temos a parte do home theater, do estar social propriamente dito, um estar jantar e a churrasqueira é integrada a todo esse espaço. No estar social nós trabalhamos com uma lareira a gás, toda revestida em mármore e marrom clássico e contrapondo com esse grande volume da lareira, nós fizemos um home theater na maior parede da sala. O mobiliário todo é desenho do nosso escritório. Trabalhamos com uma mesa em laca, alto brilho, comprada na Tô Surton e as poltronas também mais clássicas, fazendo um contraponto nesse mobiliário de linhas mais retas. Também na Tô Surton. Como esse apartamento, o elevador, chega diretamente no estar, o cliente quis ter uma certa privacidade. Para isso, tomamos partido numa grande cortina de cristal, que além de separar os ambientes, dá uma certa privacidade às pessoas que estão dentro do apartamento. No estar jantar, o grande destaque ficou para a grande mesa, que acomoda 12 pessoas. Uma mesa toda em laca, com vidro em cima. E um detalhe muito bacana, diferente, que existe de umas ranhuras na parte do tampo. Essa mesa foi da Tô Surton também. Na iluminação da mesa, nós trabalhamos com um grande lustre preto, que faz a composição juntamente com a cristaleira, com iluminação em LED nas prateleiras, em vidro. E no meio, um grande buffet em mármore marrom clássico, que também aparece na churrasqueira. Complementando o estar social, trabalhamos com um lounge, onde colocamos uma mesa oval preta, e trabalhamos com as poltronas tulipas da Tô Surton. Do estar para a cozinha, temos essa porta de correr, que fizemos em folha dupla, integrando os dois ambientes. A cozinha foi trabalhada em padrão linho, que foi escolhido justamente para dar mais uma sensação um pouco mais aquecida à cozinha. Com tampos pretos, fizemos uma ilha, onde as pessoas pudessem sentar enquanto prepara-se a comida. Com a personalização, conseguimos um grande armário, que a gente trabalhou com uma porta vermelha, já dando uma alusão à gastronomia. Cuidamos bastante com a iluminação da cozinha, fazendo aquela mescla de luz quente e luz fria. Para filtrar o sol, trabalhamos com uma persiana micro perfurada, da Luxaflex, fornecida pela Tô Surton. Na área íntima desse apartamento, nós trabalhamos com três quartos. Na suíte master, nós temos um grande closet. Todos os móveis foram feitos em marcenaria. Dentro de todos os armários, foi dado bastante atenção a uma iluminação embutida, sempre nos cabides e nas prateleiras de vidro com iluminação de LED. No quarto, trabalhamos bastante com madeira, uma cabeceira estofada. Trabalhamos com um jogo de cama, todo desenhado também pelo nosso escritório. Fizemos uma imolduração em madeira nas janelas. Trabalhamos com uma iluminação embutida. E um cantinho que seria um escritório, onde a gente trabalhou com um móvel mais clássico. E uma cadeira também, seguindo esse estilo, contrastando um pouco com todo o resto do quarto, que trabalhamos com linhas mais retas. Ficamos muito felizes de fazer esse projeto, pois os clientes acabaram se tornando nossos amigos. E o projeto saiu exatamente como nós nos propusemos a fazer, desde o início. Desde a época da construtora, onde nós fizemos toda a personalização, quanto à conclusão que toda a administração dessa obra foi projeto do nosso escritório. Empório Porto Belo Ponta Grossa A alta qualidade Porto Belo, em uma loja exclusiva para você nos Campos Gerais. Inovação, tecnologia e beleza em seu projeto. Porcelanato com infinitas combinações e acabamentos para pisos, paredes, banheiros, cozinhas, calçadas e áreas externas. Equipe técnica e assessoria completa. Empório Porto Belo Ponta Grossa A Casa da Porto Belo Programa Casa Sul Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15 A Casa da Porto Belo Madeplast A inovação da madeira Abracho, Romanza e Sierra Garden Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel Opa Ou football affectedação A